Provável escalação do Vasco, vamos fazer aqui o que o Barbieri treinou durante a semana para enfrentar o Fluminense no Clássico Eu farei também a minha análise sobre esse jogo, o que é que eu acho, o que é que eu espero Vamos falar também sobre Johannes Spoh, visita importante no CT do Vasco da Gama A gente vai falar sobre isso, as dúvidas na escalação e um resultado bastante importante agora há pouco A vitória do Botafogo, que pode fazer com que o Vasco chegue ao G4 com um resultado positivo amanhã Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Leo Vascaíno Então já sabe né, sobe a vinho Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Leo Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal Quero deixar o seu comentário, muito obrigado, muito obrigado a você que está sempre junto Nos deixando aí, seu like, seu comentário Sempre bem-vindo no nosso Comenta Leo Vascaíno Quem está chegando para a primeira vez, seja muito bem-vindo Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião Tudo que o Bavo Vasco está aqui E é um prazer imenso ter você junto com a gente Seja muito bem-vindo Se gostar, já sabe né, se inscreve e faz parte da nossa família Vascaíno Olha, vamos falar de Vasco porque tudo a hoje envolve o clássico deste domingo O Vasco treinou neste sábado visando esse clássico Inclusive Barbieri tem algumas dúvidas, entre aspas, para o jogo E teve uma visita importante Johannes Sport, diretor de futebol, vamos dizer assim Da 77 Partners, que também está aí muito mais próximo do Gênova Esteve no treino, esteve conversando com Barbieri Esteve conversando com Paulo Brax E deve ir ao Maracanã Essa visita também é para alinhar algumas coisas aí Em termos de contratações também De algumas coisas que é logística Vem como vê-la da situação do CT também Johannes Sport vem aí para trabalhar também nesses bastidores do Vasco E vem fazer aí essa visita ao Gigante da Colina Ele deve acompanhar o jogo no Maracanã Contra a equipe do Fluminense A expectativa aí que após a saída dele Alguns entraves, até de questão de negociação Sejam sanados com essa chegada aí de Johannes Sport Que veio também para isso, para destravar algumas coisas Que estão rolando no Gigante da Colina Mas durante esse treino Duas coisas ficaram bem claras O Figueiredo não vai jogar, a gente já tinha dito isso O Robson também é muito pouco provável que jogue O Vasco tem uma dúvida Vamos destrinchar a escalação do Vasco Primeiro Se tem defesa Se mantém Léo Jardim no gol Pumita na lateral Miranda, Léo e Lucas Piton Esse deve ser aí A galera aí que vai Formar o sistema defensivo do Vasco O grupo que vai formar o sistema defensivo do Vasco No meio campo Jair e Nenê estão garantidos Agora, quem vai fazer aquele primeiro volante Que na verdade no Vasco hoje não tem um primeiro volante Segundo volante Os dois tem alternado bastante quem joga por ali Rodrigo e De Luca brigam pela vaga Num dado momento Rodrigo foi testado Em outro momento De Luca também E há essa dúvida Vai De Luca? Vai Rodrigo? Barbieri deve sanar amanhã Na horário da escalação Não comando de ataque Eric Marcos agradou bastante Deve continuar Gabriel Peck é o destaque É o grande artilheiro do Vasco No campeonato carioca Também deve continuar E Pedro Raul O artilheiro que não é só artilheiro É também um grande assistente Último jogo Deu uma bela assistência com a casquinha ali Para o Jair Também permanece na equipe do Vasco Orelhano Foi testado Por alguns momentos também Mas a grande possibilidade É que ele continue No banco de reservas Do Vasco da Gama Se entrar ali Será uma grande surpresa Mas foi testado também Durante os treinamentos A grande observação Também vocês viram Que outros colegas falaram É sobre a intensidade Dos treinos do Vasco Tem sido Bem chamativa Tem chamado bem Bastante atenção A forma que os jogadores Têm treinado O Vasco que Se ganhar Provavelmente Estará No G4 Por que? Agora há pouco O Botafogo venceu o Bangu Inclusive num resultado Bem mentiroso Do futebol Porque o Bangu Bem organizado O Bangu jogando muito bem Tomou 2x0 do Botafogo Com isso O Bangu Era o único time Que poderia ficar à frente do Vasco Em caso de vitória do Vasco Se o Bangu Tivesse ganhado Esse jogo E a 15 O Vasco chegaria a 14 E não conseguiria passar o Bangu Mas como o Bangu perdeu Se o Vasco ganha o Fluminense O Vasco acaba aí Passando o Fluminense E o Bangu E chegando No G4 Então isso se torna aí Um clássico Muito Muito Importante Para o Gigante da Colina Após essa Derrota do Bangu Para a equipe do Botafogo Agora há pouco Quais são as minhas análises Para esse jogo Contra a equipe do Fluminense A minha análise Pré-jogo Primeira coisa O Fluminense tem um meio de campo Muito forte Um meio de campo Que se notabilizou No ano passado Por isso É um time que consegue Acelerar a jogada Quando tem que descer um pouquinho Para baixar a marcação Também É um time que Circula bastante a bola E o Vasco tem que tomar Bastante cuidado Porque a gente já disse aqui O próprio Maurício Barbieri Já enxergou isso Juninho Pernambucano Quando estava Na transmissão Também chegou O Vasco tem um buraco Ali no meio Porque o Nenê Não consegue fazer Esse vai e vem Fica um buraco E é aí que o Fluminense Pode Por diversas vezes Ter superioridade numérica É o que me preocupa Por ali Porque Vamos lembrar Que no ano passado A gente perdeu isso O Ganso Baixando um pouquinho Para armar ali atrás Baixando bons passes Entre linhas E aí o Vasco acabou Tomando aquela derrota Para o Fluminense Mas o Vasco tem que tomar Bastante cuidado Com esse meio campo Do Fluminense Que é bastante criativo Que tem bastante rotação Que os jogadores Se movimentam bastante Os jogadores Têm bom passe E tem o André ali Que além de ser um Ladrão de bola nato É um cara que também Tem um bom passe Então o Vasco tem que tomar Bastante cuidado Com esse meio de campo Do Fluminense É o mapa da mina Para eles E também explorar Bastante as costas Dos laterais Os laterais Que deixam bastante espaço É o que O Vasco também Pode explorar Jogando contra a equipe Do Fluminense É um grande jogo É um jogo De uma equipe Que vem consolidado Uma equipe Que vem de uma Libertadores Vem de uma Sul-Americana Vem fazendo Bons campeonatos Contra Uma equipe Que está Em formação Para o Vasco Mais um teste Se ganhar Não é o melhor time do mundo Não é o time Que está preparado Se perder Também não é a pior coisa Mas É um jogo Para o Vasco Saber como está A sua situação Se o time Precisa evoluir mais Se o time Não precisa É um grande teste Para o Gigante da Colina Se quiser chegar em algo Lá no Campeonato Brasileiro Esses dois clássicos Que o Vasco Vai ter agora Contra Fluminense E contra Botafogo Serão Dois clássicos Importantíssimos Para que o Vasco Consiga Entender Como está o seu elenco Que precisa ser reforçado Mas também medir As forças Desses jogadores Então é isso Agradecer a você Que chegou até esse momento Do vídeo Muito obrigado Muito obrigado pelo like Muito obrigado pela sua audiência Amanhã Estaremos ao vivo No pré e no pós-jogo Falando de Vasco Valeu Até a próxima Saudações vascaínas Tamo junto Domingo é dia de clássico E a gente espera todos vocês Aqui no nosso comentário Valeu